Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, primeiramente quero agradecer vocês, membros do canal, que patrocinam esse canal e faz tudo isso acontecer. Muito obrigado. E, como vocês sabem, vocês têm direito a vídeos diários sobre o Linux, sobre certificação, dicas rápidas aí. E essa dica aqui é sensacional, que eu vou trazer para vocês, pouca gente conhece essa aplicação, que é o Persepolis Download Manager. Esse aplicativo, de fato, melhora cerca de 60% da velocidade de download de um monte de coisa que você vai fazer na internet e também permite você fazer download de vídeos, como esse aqui do canal. Eu vou mostrar para vocês na prática. Primeiro, nós vamos acessar aqui o site para fazer o download, a instalação do Persepolis. Então, o site é persepolisdm.github.io. Aí você vai vir aqui em Get Started e vai fazer o download aqui. Para a versão do Ubuntu, Kubuntu, Shubuntu e derivados, é só fazer um Ctrl-C de cada linha aqui e Ctrl-V no terminal. Você vai instalar esse PPA repositório, vai atualizar o sistema e vai fazer a instalação do Persepolis. Tem versão para Arc, tem versão para Fedora, tem versão para OpenSUSE e tem versão para Windows e Mac iOS. Maravilha. Esse download é a instalação do programa. Se você tiver dúvida sobre a instalação, só deixar aqui no comentário. E, acredito que ninguém vai ter problema com isso, você vai abrir aqui o Persepolis. Persepolis Download Manager. Vou abrir ele aqui. Eu já tenho algumas coisas que eu fiz o download aqui. E beleza. Então, vamos fazer um teste prático aqui do download do Ubuntu. Então, vamos colocar aqui o Ubuntu Download. Eu vou fazer aqui o download da ISO do Ubuntu. Download. E... Beleza, beleza, beleza. Salvar. Vou copiar esse caminho. E... Beleza. Então, estou fazendo o download aqui da ISO do Ubuntu. Vou dar uma pausa aqui. Tranquilo. Agora, eu vou jogar esse link no Persepolis. Então, eu vou vir aqui mais. Ele já vai automaticamente detectar o link aqui, ó. Porque já está na minha área de transferência. Você copiou, já detectou. Vou dar um OK. Beleza. Nossa, já... Thank you. E... Na verdade, já estava fazendo o link. Está com um stop aqui. Resumo e download. Então, olha lá. Está fazendo o download. Agora, olha que interessante. 16 conexões. Por quê? Porque o Persepolis, ele também utiliza... É... O Persepolis, ele também utiliza... É... Peer-to-peer. Né? Então, ele viu outras pessoas que estão utilizando. E tem o download desse... Desse... Desse arquivo. Ubuntu. Com a mesma versão do arquivo. Ele faz o teste. E libera para você também. Então, eu tenho 16 conexões. Olha a velocidade de download. 8 megas. 4 minutos para fazer o download muito rápido. Então... Perfeito. Funciona muito bem. Melhorou muito a minha conexão. Em média, lá no site... Até que agora... Eu fui lá. Estava dando uns 7 meguinhas. Mas quase agora eu fui fazer o download pelo site. Estava em torno de 1 mega. 1 mega e pouco. Essa foi a conexão do site. Aqui, não. Ele vai procurando outras máquinas. E vai melhorar o desempenho do seu arquivo. Então, um monte de arquivo. Conseguir fazer download mais rápido por aqui. De fato, chegando a 60, 70% o download mais rápido. Beleza. Agora, vamos ver o vídeo. Então, eu vou abrir aqui o vídeo. No melhor canal de Linux que a gente tem na internet. Que é o do professor Juliano Ramos. Eu conheço esse cara. E vou abrir aqui um vídeo qualquer. Vou pegar esse último vídeo aqui. Olá, pessoal. Eu já fiz download. Vou pegar esse último aqui. Do curso de download. Olá, pessoal. Professor Juliano Ramos. Um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa. E sempre vai dar certo. Vamos sair aqui. Eu vou vir aqui. No Percept List. Nessa opção. Video Finder. E vou colar o endereço do vídeo aqui. Vou colocar aqui. Fat Media List. Ele vai trazer aqui o vídeo. O nome do arquivo. A qualidade que eu quero fazer download. Se eu quero 708. 360. A melhor qualidade. E aí eu clico ok. Ele vai fazer o download pra mim. Esse vídeo. E ele faz o download separado. Do áudio e do vídeo. Depois ele vai junto os dois. E aí já vai estar lá no seu diretório. O download feito do vídeo. Fácil. 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 Beleza? Pessoal. Então essa é a dica de ouro de hoje. Pra vocês que são membros. Exclusiva. Pra vocês aqui do canal. Vamos que vamos. E até a próxima. E obrigado mais uma vez. Por ser membros do canal.